Bom dia, Megali. Alô, pessoal. Uma vergonha, Megali. O placar não me impressiona. 14 votos de ministros do Superior Tribunal de Justiça não me fazem mudar de opinião. Acho que 14 erraram. E eu saúdo aqui o voto muito vigoroso e embasado do ministro Napoleão Nunes Maia. Andresa, desculpa. A gente cometeu um erro primário aqui do rádio e jornalismo, que é não explicado o que a gente está falando. O STJ confirmou o afastamento do governador Wilson Witzel por 14 votos a 1. Portanto, pelo período de seis meses, Witzel está afastado. Agora sim. Isso, ratificando a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Vamos contar essa história aqui direitinho. Afastamento de um governante eleito de forma monocrática. Aí o pessoal vai dizer agora. Não, Andresa, mas o colegiado referendou. Referendou, é verdade, ontem, por 14 a 1. Mas o governador já estava afastado por uma operação autorizada monocraticamente por um ministro, cujos efeitos o condenaram. Witzel já está condenado. Ainda meramente investigado e condenado, ceifado. Já era Witzel. O judiciário brasileiro, mais uma vez, fez uma intervenção no executivo. Então, afastado o governador do Rio de Janeiro, poderia ser qualquer um. Todo mundo sabe a minha opinião sobre Witzel, sobre quem só tenho certeza, sempre tive. Afastado Witzel de cargo eletivo por um ministro, depois referendado pelo colegiado. Naquela ocasião, no mesmo dia, atenção a isso, em que o Ministério Público apresentou a denúncia. O governador do estado do Rio de Janeiro foi afastado monocraticamente no mesmo dia em que o Ministério Público apresenta a denúncia. Ou seja, o ministro do Superior Tribunal de Justiça avaliou por bem suspender um mandato popular de alguém ainda, repito, meramente investigado. Antes mesmo, portanto, de a denúncia haver sido acolhida pelo tribunal. Não é possível que a gente não considere isso gravíssimo. Afastamento monocrático referendado por tribunal superior de um governador eleito sem que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro o tenha avalizado. Enquanto, lembremos, corre nessa mesma Assembleia, nessa mesma lege, um processo de impeachment contra Witzel. Megali, para que um deputado, para que um deputado estadual, não precisa nem falar de federal, para que um deputado estadual tenha contra si impingido uma medida cautelar, é necessário o aval da Assembleia. Para que um deputado estadual sofra uma medida cautelar. Mas para o governador não. Olha que loucura isso, que desproporção, que distorção. Governador não. O Ministério Público se move, pede a prisão do governador ainda investigado. O juiz, ah não, não tanto. Vamos afastá-lo. Aceito. E assim foi e assim é, sem ratificação da Casa Política. Isso é culpa do Supremo Tribunal Federal. Essa zorra é culpa do Supremo Tribunal Federal, que vai espalhando jurisprudência, abrindo precedentes, sem definir claramente o que pode e o que não pode. O que não pode, o que foi feito, é o que não pode. É preciso dar nome às coisas aqui. O Judiciário está fazendo política. Está fazendo política há muito tempo, invadindo o espaço da política, sem integrar a política a esse processo. Isso é, vou repetir, isso é intervenção, intervenção de um poder no outro. Um bico na ideia de separação de poderes. Um bico na ideia de autocontenção, que deveria nortear, especialmente, um tribunal superior. E quando coisas como essa acontecem, é o justiçamento que prevalece. Isso, para mim, é justiçamento. Witzel é Witzel. Witzel é Witzel. Todo mundo sabe. Ah, as provas são robustas. Pelo que eu pude ler, sim. Mas eu exijo, exijo para o Witzel, porque eu exijo para mim, o devido processo legal. E aí, a gente precisa discutir seriamente, seriamente, sobre a criminalização da atividade política e a quem ou ao que beneficia esse jacobinismo lavajatista. O que a Lava Jato tem a ver com isso? Isso aí está no escopo da Lava Jato. Uma das franquias da Lava Jato. E o lavajatismo é um modus operandi. Mesmo aqueles que não gostam da Lava Jato e gostariam de acabar com a Lava Jato, sem perceber ou percebendo, estão aplicando os métodos lavajatistas. Certamente não foi beneficiada a estabilidade democrática com essa decisão. Certamente não foi beneficiada a segurança jurídica. Pessoal, Carla, Sheila, Megali, o direito a jogar o voto no lixo é do cidadão, é do eleitor, é nosso. Aliás, é do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, como eleitor. Esse direito de fazer besteira não é compartilhado com o ministro de Tribunal Superior, não é compartilhado com o juiz. Mas ontem o STJ deu mais uma contribuição para o esfacelamento da soberania popular. Pegou o voto da população do Rio de Janeiro. Ah, mas votou mal. Ué, que se aprenda. Pegou o voto da população do Rio de Janeiro e jogou no lixo, com base numa investigação. E todo aquele tribunal ontem reunido para aplaudir esse tipo de coisa. Repito, não é porque evite-se ou evite-se que o destino de governante eleito caiba a um togado. Não, eu não vou deixar de observar isso aqui, mas foi assim e assim está sendo. Quanto poder na mão de um juiz ou mesmo de um colegiado para fazer política e sem um voto. E aí, para concluir, eu me sinto obrigado a manifestar aqui a minha desconfiança. Eu estou autorizado a desconfiar. Uma ação extrema como essa do ministro Benedito Gonçalves, qualquer um poderia ser nesse mesmo lugar, há outros casos assim, uma ação extrema como essa não acontece de certo sem que o doutor ministro faça cálculos de impacto político. Porque ações como essa, graves como essa, mexem no tabuleiro na dinâmica da política, da disputa eleitoral. Ações como essa beneficiam alguém. E, devo dizer, não é Cláudio Castro, aquele em cujo colo caiu o governo. Vejam o caso. Pode ser que nada aconteça, mas eu desconfio e preciso desconfiar e vou plantar minha desconfiança aqui. Vejam o caso, o exemplo de que em dezembro o governador, seria Witzel, não será mais, Mas, em dezembro, o governador do estado do Rio de Janeiro, Dilma Lista Tríplice, terá que indicar o novo procurador de justiça do Rio de Janeiro. Aquele titular da ação penal responsável pelas investigações contra Flávio Bolsonaro. Witzel é um adversário? Um inimigo? Não é mais. Caiu. Quem escolherá o novo procurador de justiça será Cláudio Castro. Ah, mas você está fazendo alguma relação? Não, não, não. Eu estou apenas dizendo que ações graves, individuais, como essa do Benedito Gonçalves, têm consequências. Uma das consequências é a legitimar a desconfiança. André Aza, eu queria falar sobre uma outra novela, rapidamente, todo mundo me olhou, porque, assim, 8h55, mas dá tempo, né? Dá tempo. Eu queria só rapidinho aqui falar de Marcelo Crivella, porque tem hoje sessão prevista na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, possibilidade de análise para verificar se dá sequência ou não ao processo de impeachment de Marcelo Crivella. O que você acha aí, pelo que você tem apurado, o sentido de cheiro aí? Será que vai em frente ou não vai, André Aza? Sheila, muito nebuloso. Tentei ontem sondar tendências, difícil mapear o que acontecerá. De qualquer maneira, prosperando ou não, esse episódio, que não é guardião do Crivella, aquilo ali é atividade miliciana, né? Esse episódio e a chegada de um processo de impeachment e a demanda de um processo de impeachment, esse movimento, tende a contaminar e, portanto, prejudicar politicamente, e assim deveria ser mesmo, o prefeito no pleito para a reeleição. Não, nós já estamos em pré-campanha, né? Então, esse é um fato muito grave que, com ou sem impeachment, mas com a onda política contida nisso, interferirá negativamente para Crivella, eu imagino, no processo eleitoral. Então, eu estou aqui tentando descobrir, apurando, tendências. Não está claro para mim para onde isso vai. O Marcelo Crivella, ao contrário do governador Witzel, do ex-governador, quer dizer, do governador afastado Witzel, o Crivella sempre fez uma boa costura e sempre se protegeu bem na Câmara Municipal. Então, eu tenderia a achar que ele tem algum grau de proteção, mas tem a dinâmica eleitoral, tem eleição se aproximando, para quem vai disputar a eleição, em busca, inclusive, de se reeleger, talvez não seja popular defender Crivella nesse momento. Então, tem alguns elementos aí que podem transtornar esse cenário. Estamos acompanhando e você, chefe, você sabe que eu preciso desse emprego. Precisando é só chamar que eu venho para trazer mais informações, tá bom? Tá bom, combinado. E você sabe que eu escolhi uma música que você gosta, né? Que eu adoro. Pois é. Adoro. Podemos falar da música já ou você quer... Aí, olha aí. Eu ia falar dos Guardiões mais detalhadamente, mas entrou Raça Negra. Não, a música se impôs, né? O Grupo Raça. O que vocês sabem, né? Eu estou numa fase romântica, né? Vocês sabem disso. E aí, eu fui puxar o Grupo Raça, esse samba que eu adoro, que tem aquele refrão maravilhoso. O teu chamego é meu xodó, o teu xodó me faz um bem. Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém. É. Um beijo para vocês, tá? Sobe o som. Beijo. Beijo. Carlos Long e André Aza. Até amanhã. O teu chamego é meu xodó.